Salve, salve, galerinha! Olha com quem que eu estou jogando no Sub-Santo, galera. Vocês conhecem? Vocês sabem quem é? É o nosso amigo Capitão Adélica, cara. É ele mesmo, galera. Olha que legal, velho. Gostei, velho. Olha isso, cara. Olha o escudo dele aqui, ó. Não é prancha, né? Isso aqui é o escudo dele, ó. Tá usando como uma prancha aqui. Que legal, né, galera? Ficou legal, não ficou? Gostei, cara. O escudo como prancha aqui no Capitão Adélica, aqui no nosso Sub-Surf, hein? GG, cara. Gostei, hein? Gostaram, galera? É... Então já deixa aqui no like, não esqueça, não. Capitão Adélica aqui, ó. De... De boas aqui na lagoa, né? Cara, legal, velho. Legal, legal, legal. GG, velho. Vou pegar as moedinhas pro Capitão Adélica. Agora tá parecendo o Superman, hein? Vamos lá, Capitão Adélica, seu cara de pitanga. Cara, tá parecendo o Superman aqui, ó. Gostei, cara. Top, 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 hein? Aí, ó... É... O Sub-Surf podia trazer mais personagens assim, né, galera? Precisa servir o Thor aqui, o Homem-Aranha, o Thanos. Já pensou, galera? Ia ser mais top ainda, não, mano? Poxa, podia voltar com o personagem no Sub-Surf, cara. Olha, quem não ia gostar, né, galera? Eu ia adorar, mano. Top, hein? O Sub-Surf só de heróis. Já pensou, galera? Olha só a prancha, cara. Eu gostei dessa prancha dele aqui, velho. É o escudo dele, cara. Tá top, galera. Top, top, top. Eita, velho. Guardinha, sai pra lá, seu cara de almofada. Legal, velho. Capitão América... Não. Sub-Surf. GG. Eita, o cara pegou tudo aqui, Capitão América. Olha, cara. Eita, Capitão América. Vamos longe agora, hein? GG, velho. Vamos lá, Capitão América. Vamos pegar tudo aí, velho. Eita, perdi minha prancha, ó. Nossa. Top ou não top, galera? Top, não é, velho? Gostei, cara, do Capitão América aqui no Sub-Surf. Nossa, velho, ó. Tá rapidão, velho. Vai! Nossa, não. O mais legal foi a prancha, né, galera? Gostei, cara. O escudo dele como prancha, velho. O mais legal, velho. Não tem pra ninguém, velho. Esse Capitão América aqui, ó. Ficou top. Ficou show de bola, hein? Show ou não é show de bola, galera? Show de bola, velho. Com certeza. Ó. Vou aqui, vou segurar um pouquinho aqui, galera. Pra vocês verem, ó. Que legal, ó. Tá parecendo o Superman voando ainda. Não, galera. Olha que legal isso, velho. É, galera. Esse aqui é o pulo duplo, tá? Esse nosso Sub-Surf, ele tem o pulo duplo. Então, você pode só ficar aqui, ó. Se você quiser ficar só na salto aqui, ó. Observando tudo lá embaixo. E fica só assim de boa, ó. Navegando na nossa prancha do Capitão América aqui, ó. Olha que legal, velho, ó. Fica olhando a cidade lá de cima, ó. Olha que legal, velho. Ó. Ó, ó. Fica mergulhando aqui, ó. Ó, ó. Que legal. Ó. Bora descer lá. Bora descer lá. Bora descer lá. Olha isso, galera. Olha, mano. Eu gostei dessa prancha. Nossa, velho. Nossa, mano. Ô, top, Sub-Surf. Ô, top, Sub-Surf. Top, top, top. Ei. Beleza, galera. Se você não deixou aqui o likeão, velho. Não esqueça do likeão, não, velho. O nosso Sub-Surf Capitão América na manha do gato aqui, ó. Beleza, galera. Esse foi o vídeo, tá, galera. A próxima... Quando eu morrer aqui, eu vou estar encerrando. Mas... Top ou no top, galera? Ficou top, né, velho? Pode falar. É... Muito top, velho. Beleza, então, galera. Não esquece de deixar aqui o like e... Uuuuui. Capitão América na sovietsurf. GG. GG.